Olá pessoal, sou o Cedener Gomes, diretor comercial da Conceito Produções de Eventos. Hoje nós estamos gravando esse vídeo para o canal da Adriana Tolardo e da Conceito Produções a fim de falar um pouco sobre o que ela faz, qual que é a profissão, a sua profissão. O motivo da gente vir aqui e gravar esse vídeo é que está rolando alguns boatos, algumas coisas de pessoas que não entendem esse meio artístico. Pessoas que veem algumas coisas e acabam sem conhecer o profissionalismo que é dessas pessoas que trabalham nesse meio artístico. A Adriana Tolardo tem esse canal no Youtube que é a Adriana Tolardo mesmo, lá contém alguns personagens, um pouco da sua profissão. Alguns personagens, alguns trabalhos em revistas, alguns trabalhos em colunas de... Sensualidade e sexualidade. Sensualidade e sexualidade, então ela fala bastante sobre isso. Ela trabalha com isso há bastante tempo, há quantos anos? Há mais ou menos já seis anos e há dez que eu atuo. Muito obrigada a todos. Primeiramente eu vou falar um pouquinho do que é a Adri. A Adri é uma mãe, uma pessoa comum, mas que gosta muito da Adri. A parte de atuar, a parte de representar. Então eu vou deixar um pouquinho do que eu faço para vocês não criticarem sem conhecer o meu trabalho. Eu escrevo para a revista Bala Branca News, na parte de sexualidade e sensualidade. Dou palestra nessa área sensual, onde eu ensino as mulheres na área de sex shop, como seduzir o seu parceiro, como ajudar no relacionamento, como manifestar o amor entre os dois novamente. Então é bom as pessoas ficarem sabendo o porquê das minhas fotos mais sensuais. Eu trabalho como modelo na área de lingerie, tenho quarenta e seis anos e certeza no meu dezenove em anos eu amo, não gosto de dizer que eu também gosto, gosto muito da área de sensualidade, por isso que eu fui estudar. Também para salvar alguns casamentos que hoje em dia estão muito difíceis, né? E outra assim, eu sou atriz, eu sou produtora, eu trabalho com a Conceito Produções, trabalho com a Agência de Meninas de Modelo, que estão vendo sobre o nosso concurso. Então assim, olha, eu peço que as pessoas primeiro, antes de me julgarem, entram no meu perfil do Facebook, verifiquem o meu trabalho. E outra, no meu canal próprio, ele tem várias coisas, né? Ele não tem só minha área de sensualidade, eu dou aula de piada para crianças. Cada parte é uma. Então eu diria assim, a arte de sensualidade é uma. A parte de teatro é outra, a parte de modelo é outra, a parte de concurso é outra. Escrever, eu estou escrevendo um livro sobre sensualidade e sexualidade, é outra parte também. Então eu quero deixar bem claro para as pessoas não me julgarem antes de conhecer o meu trabalho. As pessoas que não conhecem, podem até ficar assim, né? Espantadas. Mas eu acredito assim, ó. Como eu falo assim, a arte de representar é um todo, é um contexto total, né? Então eu busco, eu busco assim, o meu dia a dia, ser o mais profissional possível. Tanto que eu não me escondo, não me escondo, eu não preciso, eu não vou, não vou deletar os meus vídeos para querer me esconder. Não, pelo contrário, eu sou o que sou mesmo. O que eu puder fazer para ajudar, eu vou ajudar, eu não vou atrapalhar ninguém, né? Eu acredito que se a gente está nesse mundo é para nos ajudar, né? E outra assim, o nosso concurso é um concurso sério mesmo. É um concurso assim, baseado em passos, existe um projeto, existe um grande trabalho do CBMIR, um grande trabalho da equipe, da equipe de Londrina, no Paraná, do Ubal, do Elton, é toda a equipe dele. Então assim, ó, nós temos revistas famosas que estão famosas, nós temos a revista Barba Branca News, temos a X-Cat, a revista Passarela, a revista O Litoral do Rio Grande do Sul, nós temos... São vários profissionais que estão com a gente acompanhando nesse tempo, né? É, são TVs, né? Tem o pessoal do SBT que está conosco ali, né? O Igor, né? Um abraço também, né? Para o pessoal. Então, gente, é uma coisa séria, não é uma coisa de um dia. São 26 anos que eu trabalho com isso. Eu comecei com um concurso muito grande que revolucionou na época do... Há 26 anos atrás, que era o Garota Dourada. Foi... Era uma fase, assim, estilo Garota Verão. Foi muito bem realizado. Foram oito anos maravilhosos de projeto. É só vocês verificarem. Iniciou em Santa Cat... Em... Santa Maria, desculpa. Nós vivemos em Santa Maria e viajamos o Brasil inteiro. Então, só para deixar, né? O pessoal bem ciente que não é uma coisa... Fora de padrão. É, e... Além do mais, nós viemos gravar esse vídeo aqui para falar um pouco sobre o trabalho dela, porque é um trabalho profissional. Ela contém uma carteira de profissional que se chama DRT e de produtora de eventos também. Então, assim, nós não estamos no mercado aí para queimar o mercado como o mercado, de certa forma, já está queimado, né? Algumas pessoas aí conhecem e sabem o que acontece em algum determinado momento desse mercado, né? Existem sim. A gente não está aqui defendendo todo mundo. Existem pessoas que não são profissionais, mas nós estamos aqui buscando fazer o melhor evento para o Paraná. Paraná, o melhor evento. Esse evento, o Musa Top Sul, ele foi projetado para o Rio Grande do Sul apenas. Houve contatos para que a gente conseguisse levar o evento para lá. Então, a gente acabou adaptando o projeto todo para levar para o estado do Paraná e também em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. São os três estados que fazem parte do Sul. As inscrições estão abertas aí no estado do Paraná ainda, também no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Curitiba, Londrina. Nós convidamos todos para participar desse concurso aí. Nós vamos dar premiações fantásticas. A gente fechou parcerias com revistas famosas aí no país, Magazine, X-Cat, como ela citou anteriormente, Barba Branca Mills, Passarela. Então, é uma seriedade, é um trabalho de pessoas sérias que estão correndo atrás disso, buscando sempre levar oportunidade para as meninas que, às vezes, não têm oportunidade para comunidades mais carentes. Então, assim, pessoal, a gente vai no grupo, a gente busca as informações, nos tratem com seriedade, nós não estamos ali para brincadeira, a gente está ali para buscar realizar sonhos, né? Sonhos, tanto os nossos sonhos quanto os sonhos de vocês que estão se candidatando e concorrendo a prêmios, a novas oportunidades no mercado. Você pode se candidatar, talvez você não ganhe, mas vai abrir oportunidades para vocês. Nós temos diretores de cinema no nosso concurso, vai ser lançado um filme agora que está sendo projetado, está em capturação de recursos ainda, mas é um filme que já tem um elenco grande. A menina que venceu o concurso, ela vai ter um papel nesse filme também. Então, quer dizer, é um trabalho que já foi planejado há muito tempo, hoje nós estamos colocando em prática. Convidamos todos para vir trabalhar com a gente também, venha fazer parceria com a gente. Nós precisamos de mais gente de bom coração para nos ajudar nesse evento também e fazer a diferença na vida dessas garotas que, como falei antes, às vezes não têm uma oportunidade. Elas buscam, né? Elas buscam um sonho. E nesse sonho a gente está aí tentando realizar. Bom, então esse vídeo foi gravado com esse intuito de passar essa seriedade para vocês, dizer que nós estamos aqui, nós somos de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. A Adriana Rolardo, ela é a diretora do, 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 da Conceito Produções de Eventos. Além do Musa Top Sul, nós realizamos workshops, expressão corporal, TV e cinema, preparação para pessoas para TV e cinema, palestras sobre sexualidade, festas particulares também, que a gente faz tipo de festas particulares, muitos aqui em Caxias do Sul nos conhecem também por esses trabalhos. que mais teatro, a gente também, a gente busca realizar esses projetos culturais, né, também. Então, a gente convida vocês, é, nós convidamos vocês para acompanhar nosso trabalho. Se tiver opinião ou tiver uma sugestão, por favor, não hesitem, vá no, no, deixa um comentário para a gente aí que a gente vai estar respondendo na medida do possível. ou ligue para a gente também, a gente vai deixar o telefone aí na descrição, que é o 054-9209-2554, ou o meu telefone próprio também, é particular, mas é, é, é comercial também, que é o 9169-1828, lembrando que é o 54 na frente antes, né. Ah, e tem o 9 agora também, não dá para esquecer. Ah, é, é, é verdade. Então é isso, pessoal, a gente vai encerrar por aqui hoje, é, agradecemos a atenção de vocês aí, a paciência que vocês têm, é, e, e abram a, abram a mente, as meninas, o recado especial para as meninas aí que estão participando do concurso, sejam muito bem-vindas, né, para quem não me conhecia, eu sou sedeneiro de novo, é um nome meio complicado, mas vocês vão se lembrar, a Adriana Tolardo é a diretora do evento, então, é, abraça a causa com a gente, que vai ser um belo evento aí no Paraná, o Val está trabalhando dia e noite também junto com o menino lá, com a mecânica dele. O Elton, a equipe toda dele, e o local é maravilhoso, é, no Pérola Eventos, né, é um local muito sofisticado, né. É verdade. É, com certeza, o nosso concurso é uma coisa séria, gente, não é uma coisa, assim, como disse, o Cedenia foi muito bem projetado. É isso aí, então vamos ficando por aqui hoje, pessoal, desde já vamos desejar aquele Feliz Dia das Mães para todas as meninas, para todas as meninas que elas consigam estar junto com a sua família, que tem meninas também no nosso concurso que são mães, exemplo da Fernandinha aqui de São Marcos, quero deixar um beijo para ela também aí, um forte abraço. Entre outras garotas aí também que tem filhos, né, o nosso evento, ele é um evento de 14 a 28 anos, se a menina tiver filhos não tem problema, porque nós entendemos que, ainda que elas tenham filhos, elas continuam lindas. Tem meninas aí que têm filhos e são mais bonitas do que algumas que não têm, porque essas mulheres ainda se cuidam, elas, não é porque elas têm filhos, ela, né, então... E a realização de um sonho que, pelo menos, na adolescência não deu, não é isso que a gente quer mostrar aqui, realmente, assim, a dinâmica, a parte linda de uma mulher não quer dizer que ela tenha menos de 20, né, ela pode ter mais de 20, ela bate, eu brinco aqui, aquela coisa, ela bate um bolão ainda, né? O mercado está mudando, de certa forma, né, não é mais só beleza, né, propriamente dito, mas é todo um conjunto, né, às vezes a menina não serve para uma passarela, mas ela serve para o comercial de TV ou um comercial de loja... É, até a patogenia, né, ela tem a patogenia, isso importa também, né? São várias oportunidades que as meninas vão ter. Então, assim, mais uma vez, convidamos todo mundo para participar do nosso concurso aí, esses meninos aí do estado do Paraná, principalmente de Londrina e região, entrem em contato com o Val também, a gente vai estar deixando o número na descrição aí, as nossas redes sociais aí também vão estar na descrição para você estar nos acompanhando e acompanhando o nosso trabalho, trabalho, trabalho da Agri, o meu, o do Val, o da Sônia lá em Santa Catarina também, não podemos esquecer. Ah, é, de Curitiba, do Ademir, do Ademir, exatamente. Então, é isso aí. Deixar todo o nosso, deixa um like, né, se gostaram ou não, querem deixar alguma coisa para a gente, como disso, o que sucederia, para nós podermos depois... Uma sugestão, né, uma sugestão, deixa o comentário aí, a gente vai estar respondendo assim que for possível, tá certo? Então, vamos ficando por aqui mais uma vez, já falei a duas, segunda vez, vamos encerrando hoje. E um feliz dia das mães aí para todas. Essa aqui é minha mãe, já quero deixar um abraço, um beijão para ela também. É isso aí, pessoal. Então, até mais e falamos, nos encontramos no evento.